Uma partida bastante acirrada, a Sociedade Esportiva de Picos não repetiu as goleadas de jogos anteriores, mas conseguiu a vantagem para o jogo de volta contra o Duque de Caxias. Embora o Zangão tenha criado várias oportunidades de gol, o primeiro tempo da partida terminou empatado em 0x0. O gol tão esperado pela torcida que lotou o estádio ao Vídeo Nunes de Barros só saiu mesmo aos 11 minutos do segundo tempo. Numa cobrança de falta ensaiada, a zagueira Simon abriu o placar para o Zangão. Sabia que um jogo ia ser difícil, sabe que achei um time de qualidade, tem meninas boas, mas o tempo todo a gente não desistiu em nenhum momento e por isso que nós fomos guerreiros até a final e graças a Deus nos abençoou com um gol e saímos com a vitória. O que aconteceu no primeiro tempo? No primeiro tempo foi um jogo muito de contato, né? Porque o time do Cepo e Caxias é um time de qualidade, como eu já falei. Tem meninas do outro lado sem experiência, a gente tem que respeitar, mas graças a Deus nós estamos com a vitória, graças a Deus Deus nos abençoa. E aos 43 minutos, a meia, Josi Kelly, aproveitando a falha da zaga, ampliou o placar. E o professor depositou em mim uma confiança grande, agradecer muito e com a ajuda das minhas companheiras pude fazer esse lindo gol para ajudar meu time e agradecer muito a torcida aí que foi mais um dentro do campo. Expectativa para o jogo de volta? É trabalhar do mesmo jeito, é fazer o mesmo placar ou então mais. A gente vai depositar o que a gente trabalhou, vem trabalhando há já um mês. Final do jogo, Cepo 2, Duque de Caxias 0. A torcida foi ao delírio, aprovou o resultado e o desempenho das abelhas rainhas. Foi bastante interessante de ver o desempenho, a garra do time do Cepo. Isso é muito importante para o futebol brasileiro, isso é demonstra aos homens que o futebol é frioense, que nós temos potência também, tanto no feminino como no masculino. Os machos que se cuidam, as meninas não dão no show, hein? É um jogo maravilhoso, joga a seleção de picos, merece ganhar lá no Rio de Janeiro, no mínimo 2x0. E nós vamos ganhar, vamos ganhar, porque hoje é para ganhar de 5, para 22, vamos ganhar mais 2 lá. Joga com categoria, com vontade de jogar, elas têm vontade de jogar. E joga com classe, toca a bola. Você viu o segundo gol? Então, eu estou consciente, eu não mexo tão não, é consciente a bola. Joga melhor que os homens. O treinador, Batista Souza, também analisou de forma positiva o resultado, embora a Cepo tenha perdido algumas oportunidades de marcar. É trabalhar forte essa semana, e a gente vai para cima também, a gente não sabe jogar atrás. E a gente vai jogar para cima para ganhar o jogo lá também. Agora é trabalhar, trabalhar forte, com os pés no chão, que é para a gente manter o resultado, pelo menos o resultado lá. Expectativa para o próximo jogo, para o jogo de volta? Expectativa boa, né? Trabalhar, infelizmente a gente perdeu a nossa lateral, que é o nosso ponto forte, mas a gente vai trabalhar a outra atleta, e tenho certeza que lá a gente sai com um resultado positivo também. E a arbitragem? Não é boa, não. Complicado? É verdade. Quanto ao Duque de Caxias, para justificar a derrota, muitas reclamações contra a arbitragem. As cariocas tiveram um gol anulado e uma jogadora expulsa, o que também aconteceu com a Cep. A lateral-direita, Edline, foi expulsa aos 14 minutos do segundo tempo. Duque de Caxias e Cep voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, na Toca dos Tigres, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As picoenses podem até perder por um gol de diferença, que ainda assim passam para a terceira fase da competição.